O que é esse sorriso terrível? O que é isso, Inuyasha? Nada aconteceu, só um sorriso terrível vem de lá. Sério? Eu não posso sentir nada. Inuyasha's sensação de sorriso é superior a um humano. Entendi. Bem, vamos descobrir o que é esse sorriso. Olha o que eu encontrei. Você está certo, isso é terrível. Eu me sinto como pukar. Sim, é terrível. Claro, claro, claro. Isso é terrível. Sim, é terrível como é. É muito nutricional. Vocês gostam de tomar um com vocês? Não hoje, obrigado. Isso é muito ruim. Sim, é terrível. Sim, é terrível. Sim, é terrível. O uo, não é terrível. Sim, é terrível. O que é isso? Largo de sandalha? Não pode ser. Ei, Traveler, você tem um bom olho para fazer tudo. Um bom olho? Mas o que significa? Esse cara está tentando escolher uma luta? Não, ele está dizendo que você escolhe bem. Oh, esses grandes chios? Eles são chamados de chios de snow. Com esses chios, não importa o quanto de snow há, você pode andar sem descanso. Eu aprendi sobre eles na escola. Como é? Você quer eles, não? Se você comprar agora, eu vou te dar um bom negócio. Nós não precisamos. Onde está eles? Não está até aqui. Veja, eu disse que não compraria aquelas do Peddler. Eles estão no caminho agora. Eu não estou bem com isso. Eu tento me sentir desculpado por ele. Vocês sabem onde você vai estar hoje? Não há mais inns passados aqui. Se você precisar de um lugar para estar, você pode estar aqui. Você pode estar aqui. Não há muito, mas você é muito bem-vindo. Você está ficando? Você está ficando? Então, venha aqui. É aqui. Você está ficando confortável. Eu acho que você vai estar aqui. Eu acho que você vai estar aqui. Eu acho que você vai estar aqui. Eu vou tentar encontrar algumas pequenas demônias. Eu também. Eu acho que você vai estar aqui. Eu também. Vamos. 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 Na verdade, eu tenho um favor para te perguntar. Você vai lá comigo? Claro. Eu acho que é. É um garmino. Ele parece bem simples. Então, eu estava muito preocupado por algo que ele perguntasse. Mas ele só queria praticar comigo. Ah... 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 Sorry que têm que me ajudar. No, é divertido. Eu sou feliz de te ajudar. Eu quero ser muito mais fortíssimo. Será um pouco mais forte para proteger você e os outros. I can't be a little demon forever. You're great, Shippo. You want to change things about yourself, and you're actually doing it. If you'd like, I can always help you. Thank you. You're the only one I can ask. You're welcome. You know what, Shippo? It makes me very happy that you can ask me that. Thank you. Why are you saying thank you? I'm the one that's supposed to be thankful. You're right. Let's keep going. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Veja o que eu encontrei! I can smell wolves. Wolves? That means... Yeah, scrawny wolves. Scrawny wolves? Look what I found! Look what I found! Look what I found! Veja o que eu encontrei! Veja o que eu encontrei! Veja o que eu encontrei! O que são essas coisas? Demons de wolf. Essa é a sua primeira vez em conhecê-los? Sim. O que você quer dizer, a primeira vez? Como você pode provar? Você acha que você pode fazer o que você fez e eu só esqueceria? O que? Mas eu nunca encontrei com você antes! Não provo que nada aconteceu. Eu nunca esqueço um cara. É hora de pagar para atacar meus amigos todos os dias! Atacar? Eu nunca fiz nada assim! Espera, Koga! Esse cara está conosco o tempo todo! Move, Kagome! Eu vou perder a face se eu deixe ela ir! Eu não acho que ele vai ouvir o que temos que dizer. Interessante. Agora vamos ver quem é mais forte. Vamos pegar ela! Pegue a garota! Vamos pegar ela! Vamos pegar ela! Isso é de você mesmo! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu realmente não conheço você! Por favor, escuta-me! Não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Ei! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! O que eu vou fazer com você? O que você quiser. Isso significa que você vai ser minha garota. Quem acha que ele é? Isso não pode acontecer. Inuyasha, senta! Gomei, você... Tudo bem, está decidido. Todos, retira! Oh, Kogomei! Caralho! Espera! Tchau, mutt. Você pode vir e correr agora. Kogomei! Caralho! Nós precisamos ir para eles. Então, o que é o uso de ela se torceria? Sim, eu sei, mas... Primeiro, devemos procurar a terra. Segundo a Koga, eles estão sendo atacados todos os dias. Podemos encontrar algumas informações. Olha o que eu encontrei! O que é um demônio de wolf? Por que ele está na terra? Cuidado, pode ser um trecho. Ele está morto em sua consciência perdida. Eu acho que não podemos deixar ele aqui. Sim. Nós devemos procurar a ferramenta dele. Parece que ele está acordando. Você está bem? É você! Espere um minuto! Ele está medo. Está bem. Não venha perto de mim. Não se espere que nada aconteceu. E tenta me atacar de novo. O que? Eu não fiz nada com você! O que está acontecendo? Algo é muito estranho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É verdade. Eu apenas mendiou os seus perigos. Eu não quero te machucar. Você está mentindo. Você veio para terminar o que você começou um pouco antes. Um pouco antes? Você estava nos atacando. Você nos atacou todos os dias. Beleza! O que está acontecendo? O que você está fazendo? Mas nós estamos aqui. Algo que está pretendendo ser você está fazendo essas coisas. E o Koga e os homens estão seguindo você. Então, eu estou sendo acusado falsamente. Parece assim. Não é verdade! Você não fez nada! Por favor, deixe-me curar suas perigos. Você não tem que acreditar, mas essa medicina funciona. Isso tudo funciona. Deixe-me curar e você vai bem. Você... Você... O que? Você é como a pessoa que está atacando a gente. Mas sua aura e a sua raiva são diferentes. Isso é o que estamos tentando dizer durante todo o tempo. Desculpa. Isso é tudo bem. Eu estou feliz que você percebeu que alguém está pretendendo ser eu. Agora tudo que temos que fazer é eliminar a desprezão de Koga. Bem, eu vou cuidar dele e falar com Koga. Sério? Sim, para me ajudar. Bem, eu deveria voltar para Koga. Até mais. Espera um minuto. Ele está desaparecido. Mas ele deveria deixar Kogome agora. Nós deveríamos saber onde Koga está. Sim. Oh, não! É aquela garota de novo! Corre! Ei, espera! Olha o que eu encontrei! Caralho! Aquela chica está aqui de novo! Corre! Espera! Eles se derram de novo! Assim que eles veem você, esses monelos demônios correm de novo. Veja o que eu encontrei! Veja o que eu encontrei! Veja o que eu encontrei! Por favor, espera! Quem está pretendendo ser você está fazendo algumas coisas muito malas para eles. Caralho! Vamos apenas pegar um deles e fazê-los dizer onde está Koga! Isso não seria certo, então nós realmente tornaremos os caras ruins. Eu sei como você se sente, mas temos que ser paciência. Mas... Oh, sim! Você pode pegar o seu sentimento? Você quer dizer que os monelos demônios correm? Sim, os monelos demônios correm de novo, então eles podem correr de novo rápido. Mas se nós traçamos o seu sentimento, então nós podemos seguir para onde eles estão. Sim, os monelos demônios devem ter um lair em algum lugar perto. Se há um lair, então Kogome deve estar lá também. Eu entendo! Eu entendo! Como é isso, Inuyasha? Bem, eu vou dar um lair em algum lugar. Sim, eu vou dar um lair em algum lugar. Sim, eu vou dar um lair em algum lugar. E, hein? Eu acho que tem algum lugar que podemos utilizar. Olha o que eu encontrei! Oh, esse olhão! Huh? Eu não chego nada. Não tem erro, é aquele mesmo olhão. Eu me sinto mal apenas lembrando o olhão. Você está falando sobre o arroz? Mas o arroz é bem longe daqui. Isso é definitivamente arroz, não há dúvida. Se ele pode sentir o arroz tão longe, nós podemos usar para encontrar os demãos de wolf. Boa ideia! Se nós pudermos pegar um arroz, Inuyasha pode seguir o olhão, mesmo se ele fugirá. Bem, isso é worth tentar. Oh, você finalmente percebe que é bom para sua ajuda? Não é a razão, mas você pode me dar o mais forte cheio? Beleza o que você quiser. Hey, espera um minuto. Pegue-se de mim! Inu Yasha não parece tão bom. É aquela garota de novo. Corre! Vocês vão nos levar a Koga. Inu Yasha... Throw the garlic at them. Now! Inu Yasha... Inu Yasha... Now! Inu Yasha... The smell got him again! Oh, you're such a mess! Shut up, Shippo! I'll get you later. You poor thing. Like you care. You can do it, Inu Yasha. Aren't you worried about Kagome? Why should I be worried? Why should I be worried? Why should I be worried? She went with that wolf of her own free will. I need to find her quickly and give her a piece of my mind. I think he's worried about Kagome. I think he's worried about Kagome. Shut up! Oh, it's this way. You can do it, Inu Yasha! Whatever. The smell around here is really faint. Isn't it this way, Inu Yasha? I heard that scent disappears around water. Huh? What is it, Songo? There's a swamp! Too late. Oh, I'm covered in mud. Oh, sorry. It's not your fault. This is bad. You need to change right away. Change my clothes? We've got those pants from Grandma Kaede. Oh, yeah. I hate being covered in mud, so I better change. Hmm. You're always beautiful, but you look really good in those pants, too. Really? It's not this way. There's no scent here. I wonder if he's right. For now, let's trust Inu Yasha. You know what? I love you. Não é assim. Não há sentido aqui. Eu me pergunto se ele está certo. Por agora, vamos confiar em Inuyasha. Acho que o Lair da Demona é lá. Eu espero que Kogome está bem. Claro que ela está bem. Vamos lá. Olhe o que eu encontrei. É um Dêmon de Wulf. O que é uma coisa que não faz. Eu não sei quem fez isso, mas acho que ele está perto. Ah, espera! Você está tudo bem? Deixe-me curtir suas amigas. Todos! Este é ainda vivo! Você está bem agora. Oh, bom. O que você fez com meus amigos? O que? Isso é terrível. Eu tenho que dizer Koga. Espera! Nós não fizemos nada. Eles nos derrotaram. Não importa o que, esses Dêmon de Wulf vão achar que nós os atacamos. Eu posso sentir o sentimento de Dêmon de Wulf. Tudo bem aqui. Kogome deve estar perto também. Não podemos perder mais tempo. Vamos lá. Vamos lá. A 100%ira para tudo. Vamos lá. Vamos lá. Não estamos lá. E você está bem? Que bem? Kogome? Você não quer tirar o Kogome sem eu saber, você? O que? Você quer lutar, você mangy wolf? Ei, mutt, eu posso te matar também? Tem o demon de wolf que ajudamos. Um, Koga? Ok, não importa o que sua história é, não posso acreditar você assim. Você está certo. E aquela garota parece exatamente como a pessoa que nos atacou. Você tem que provar que ela não é a pessoa que matou nossos amigos. Ou você pode apenas enviar ela para nós. Por que eles não vão acreditar em mim? Mas... nós não podemos deixar o Kogome assim. Eu não sou o matador. Quando você vai admitir? Mas eu só vim aqui um pouco atrás. Então, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Não tem essas atras? O que você quer dizer? 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 Você não pode fazer isso. Então, você finalmente admitiu que você é o matador. Não. Mas eu não posso deixar o Kogome aqui assim. Não posso deixar o Kogome assim. Você percebe o que você está dizendo? Eu acho. E aí eu vou matar você. Se você derrubar o Kogome, você pode fazer com você mesmo. Oh. Então eu vou matar você. Vá aqui. Eu acho que temos que ensinar ele uma leitura. Vocês idiotas não sabem como ouvir. É isso como vai terminar? Ei, espera! Idiota! Você não é o único que você quer dizer. Inuyasha... O que você está conversando? Se você está na sua parte, Mutt, eu também vou matar você. Espera! O que? O que é agora? Eu sei que eu disse que você pode fazer com você mesmo, mas eu vou voltar. O que? Eu não posso provar para você que eu não sou o Kogome. Mas eu realmente não fiz isso. Você não acredita? Você não acredita com você mesmo? Como eu acredito com você? Ela acha que ela é tão inteligente. Vamos pegar ela agora! Eu vou usar minhas fangas para te descer. Koga está fazendo isso para os amigos. Mas eu não posso morrer também. Porque eu tenho amigos que me amam e vão morrer se eu fizer. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu acho que isso é o Kogome. Koga! Por que de repente? Você está certeza, Koga? Essa garota garota não poderia ser o Kogome. O Kogome é alguém de outra. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi agora. Mas você não deve se tocar. Quem é isso que você acha que ele é? Ele é o Kogome. 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 Como eu sinto? Você é dois idiomas. Um... Desculpe. O que? Desculpe que interrompera sua argumenta. Mas você acha que devemos procurar o Kogome? Eu vou ajudar. Vamos encontrar o Kogome rápido. Mas como encontramos o Kogome? Você pode pensar em algum lugar perto de onde o Kogome pode estar? Se eu sabia disso, eu não teria venido depois de você. Eu acho que não. Ei, pode alguém lembrar alguma coisa? Nós olhamos em todos os lugares possíveis. Sim, é verdade. Não o Kogome sempre vem por aqui? Se isso é o caso, você acha que o Kogome está em algum lugar perto? Quero... Eu sei! É onde o Kogome está! Ei, espera! Onde você vai? Vamos seguir ele. Tudo bem! O Kogome. Eu finalmente te encontrei! O que você fez tanto tempo? Desculpe, não consigo acelerar. Você é o que desapareceu de repente! Desculpe, você velho perro! O que você disse? Por favor, vocês dois, parquem! Por que esses caras nos amam tão tanto? Eles são dois bonheiros de boda. Shippo! Não se preocupe, precisamos encontrar o ator. Oh, sim, certo. Essa é a única área em torno da caixa que não foi fechada. Mas é meio... Quem quer saber o boda? Eu vou procurar. É divertido, jogando no boda? Não se preocupe. Você não se preocupe. Não é um problema. Se não conseguirmos encontrar uma maneira de não desistir no boda, não podemos continuar. Caralho! 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 Hoje o especial vai ser o boda de boda. Como é isso? Com esses caminhos, não importa quanto snow há, você não vai se descer. Você tem um bom olho para pegar esses caminhos. Se você precisar de algo, não se preocupe. Ei, Ichi, nós temos guests. Você precisa de um lugar para ficar aqui. . . . O que foi que você fez tanto tempo? Com isso, podemos ir sem ser impressionante. Agora podemos avançar nossos amigos Ei, espera! Ele não tem paciência De qualquer forma, temos que seguir Ele não tem paciência Isso é Kogra e Utsugi Kogra, você está bem? Foda-se, eles usaram um poder estranho Mas ainda não é suficiente O que você está querendo dizer? É um tempo Eu acho que você não caiu por nossos truques Desde que todos vocês estão aqui Esse truque foi o seu trabalho, não é? Isso é o seu culo Por que nos truque Isso é o que você acha Vamos pegar eles Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Moroku... Não tem bastante energia, né? O que é isso? Moroku, pegue suas mãos para si mesmas! Dança de Blades! Scatter my cries, O Overflow, New Skies! Certo! Deixe-me! Certo! O que está acontecendo, Iyasha? Eu? O que é isso? O que você está fazendo, Shippo? Dança aflame! Ok. Oh, overflowing blue sky! Clear these storm clouds for my map! Take that! Windscar! Take that! Damn! I missed! O que? O que? O que? O que está acontecendo? 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 Por que atacamos? Eles parecem o mesmo! Eles estão tentando nos confundir de novo. É apenas um demônio. Apenas um demônio? Não funciona. Devemos sair por um tempo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consigo ver nada. Quem está pegando minha mão? É Inuyasha? Vamos sair daqui agora. Por que o Cagra... O que você está por aí? Round 4! Hurry! Muito bem! Você teve um tempo difícil, não é? Cagra pensa que eu sou Utsugi. Então... Eu pretendo ser Utsugi. Sim. Os demônios demônios não são tão grande. Eu pensava que eu fosse mais fácil para mim, por permitir que eles liga com Inuyasha. E então eu vou cuidar do resto deles. Entendi. Espero que ela não me encontre. Eu vou sair daqui agora. Você está escutado em fogo. Tudo bem. Eu vou voltar agora. Eu vou voltar agora. Isso foi terrível. Mas... O que eu devo fazer agora? Aqui são Utsugi's clothes e mask. Eu poderia usá-las e pretender ser ela.